Música Tô com vergonha, tô com vergonha Tô com vergonha, tô com vergonha Os moleque tá chapadão Tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano Faz o passinho do rompido romano Faz o passinho do rompido romano Mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha Diretamente de Cuba, Cuba Sucesso que Cuba lança Vou lançar Vou lançar Vou lançar O passinho O passinho O passinho do fudeu, fudeu, fudeu O passinho sem novo, o passinho do fudeu Vai no passinho, vai no passinho Vai no passinho Tô com vergonha Os moleque tá chapadão Tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com vergonha Diretamente de cumba Sucesso que cumba lança Sucesso que cumba lança Volançar, volançar, volançar Volançar, tal, tal O passinho do, o passinho do O passinho do, o deu O deu Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho, no passinho, no passinho